A promoção de pelea Mayweather-Maidana a continuar na Califórnia, onde a Argentina vai receber mescos que estão na casa. Maidana abre a conferência de prensa e a atacar de viajar. Me saca o Mayweather da campeão e invito a me dar melhora, se me cumpre e custa. Dia de setembro, toda gente que a Ruaque pelea, não um baile. Mayweather avisa a me desagradar se o melhor está ganhando. Vamos lá, com a lota dia 13 de setembro, pelea como mira aqui na ATV. E o Campo de Movisão Ibiza vai continuar na Santa Cruz, Centro Deportivo Betico Cruz. E o Campo de Movisão Ibiza vai continuar na Califórnia. E o Campo de Movisão Ibiza vai continuar na Califórnia, na Califórnia e na Califórnia. E o Campo de Movisão Ibiza vai continuar na Califórnia, na Califórnia e na Califórnia. O Campo do Ibiça vai continuar na Califórnia e na Califórnia. e que come com B&B e logística e algum caminho nos pode dar uma mansa de uma montagem. Ture dia nos aprova vários programas para muitos não poder passar pré-fondos de vacância e camp aqui. Instrucitor, ture, dá uma cooperação boa para muitos não fazer algo de deporte? Correctamente, ture instrucitor, a maioria não está dando leis na escola, não está trazendo programas de Ibiza e dá ajuda muito boa em programas. Ture instrucitor de Ibiza também aportando as coisas. Para mim, você está trabalhando em camp com Basta, como é que está? Para mim é que está ajudando. Mas sim, eu espero que eu tenha satisfatito para a jornada e não tenha gostado de lutar em casa. Então, eu espero que você tenha ganhado para você. Combinação de Acio e Ibiza, o que é bom? É bom, uma boa comunicação entre Ibiza e Acio. Acio tem um treinado para a comunidade e para a comunidade, de parte a nós, mais encargado de parte de movimentação. Qual é uma boa combinação? Também é resultado exitoso. É resultado exitoso, seguro que sim, nada de que. É muito bom. É muito bom. A gente, eu sou o Zimã, na Antônio de Mário de Nord. Rony.